Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo. Dessa vez é um videozinho de últimas comprinhas, comprinhas de promoções. Aproveitei promoções da Boticário, da Eudora e da Avon e comprei coisinhas que eu já tava querendo há bastante tempo. Tudo que eu comprei foi produtos em promoção, tá bom gente? Então vamos começar com hidratantes que eu comprei nessa promoção. Vou começar com o hidratante da Eudora, que é esse daqui que já tinha muito tempo que eu tava querendo esse hidratante aqui, que é o hidratante de baunilha. Ele é muito cheiroso, gente, muito cheiroso mesmo. Ele tem o mesmo cheirinho do Body Spray, tá? Da Lean Stance, muito gostoso. Já tinha muito tempo que eu criei ele porque ele é um tipo de hidratante que combina com vários perfumes e eu sou muito fã de perfumes com baunilha, então eu tenho vários perfumes nessa vibe e esse hidratante aqui combina com vários que eu tenho aqui. Tô amando muito, muito mesmo. Já usei ele bastante e eu sou uma pessoa que não sou muito fã de usar hidratante assim no dia a dia, né? Ou eu uso mais quando vou sair. Ultimamente eu tô usando mais porque tá um pouquinho frio aqui, né? Em Brasília tá frio, então eu tô usando mais hidratante ultimamente. E esse daqui é o que eu tenho mais usado diariamente, tá bom? Outro hidratante também, que é o hidratante, na verdade, ele é um creme acetinado, né? Foi esse daqui do Love Lily. Eu aproveitei a promoção dele, tá? Ele tava na Boticário no ciclo 8, se eu não me engano, com promoção. E eu aproveitei e peguei esse lindo aqui que já tinha muito tempo que eu tava querendo, que é o Love Lily. Sou apaixonada por esse cheiro. também eu acho que ele combina com vários perfumes na vibe floral. Amo demais. Ele tem essa embalagem maravilhosa, bem espelhada. Vocês vão ver minha bagunça aqui no espelho. Lindo, lindo, lindo. Tava num precinho assim bom, né? Aproveitei e peguei ele também. Muito lindo. Deixa ele aqui. Também aproveitei a promoção e peguei o Lilia acetinado. Maravilhoso. Esse daqui, pra mim, ele é um perfume, gente. Isso aqui é um perfume, cara. Sinceramente, é um produto que você passa de manhã e você passa o dia todinho sentindo esse cheiro, tá? Usei ele esses dias pra dormir. Gente, tá tudo com cheiro do Lily. Meu cobertor, meu travesseiro, tudo com cheiro do Lily. Não tem como. Ele é muito potente. Eu acho que esse é hidratante mais potente que eu tenho, tá? E é o que eu conheço que mais tem cheiro, sabe? Que mais exala o cheiro dele, tá bom? Aí, eu aproveitei e peguei esse maravilhoso aqui. Perfeito, lindo, maravilhoso, super cheiroso. Deixa aqui, vocês verem minha bagunça. Gente, vou botar pra cá pra vocês não ficarem me vendo aqui, tá? Outro produto também que eu comprei, também acetinado, foi o Elise Blanc. Gente, eu aproveitei. Se eu pudesse, eu tinha pegado o Elise Nui, só que acabou. No dia que eu fui comprar, eu fiquei pensando se eu comprava ou não. E aí, no dia que eu fui pegar, não tinha mais. Aí, eu consegui pegar só o Elise Blanc, também maravilhoso. Eu amo o perfume do Elise Blanc, né? Já tinha um mau tempão que eu tava querendo o acetinado, só que, gente, é caro, né? Então, eu falei que só iria comprar quando tivesse na promoção. Aproveitei a promoção, comprei ele. Ele é bem na vibe mesmo do... consistência dos acetinados, né? Da linha Lili. Perfume maravilhoso. Ah, eu amo esse cheiro. Ele é muito chique, sabe? É um cheiro muito chique, elegante. Não é invasivo. E a embalagem dele é maravilhosa. Daí, eu fiquei com a vontade, né? De comprar o Nui, mas, infelizmente, não consegui comprar na promoção. Acabou. Vai ficar pra próxima promoção aí, eu pego ele. De hidratantes, foi somente isso. Ah, da Boticário também, aproveitei a promoção lá dos... dos Body Spray e peguei esse baunilha real aqui. É... peguei ele. Na verdade, eu tinha ido atrás do baunilha de Madagascar. Não tinha, eu acho que saiu de linha. Já tem várias vezes que eu vou na Boticário pegar ele e não tem. Daí, eu peguei esse baunilha real aqui, porque como tava em promoção, rapidinho acabou, né? Vários acabaram. E aí, tinha esse baunilha real aqui. Na hora lá, eu passei e senti o cheiro, até que gostei. Só que depois eu cheguei em casa, ele foi assentando a minha pele, eu não gostei muito, não. Já usei ele umas duas vezes. Eu não sei se é uma... não é uma baunilha, assim, muito que eu gosto, sabe? Ela é uma baunilha, assim, mais insensada, esfumaçada, não sei, mais quente. Eu sinto ela uma baunilha quente. Realmente, quando eu passo na pele, quando ela vai assentando, vai passando, assim, uns 10, 20 minutos, ela vai ficando uma baunilha quente, sabe? Não é um cheiro, assim, que eu gosto muito, né? Mas eu peguei, eu vou testar ele mais umas vezes. Se eu não conseguir usar ele, se realmente eu não gostar, aí eu vou desapegar dele. Mas, por enquanto, eu vou deixando ele aqui, pra mim, me acostumando com o cheiro, né? Mas ele não é ruim, gente. É porque na minha pele, ele vai muito pro insensado, sabe? Então, eu não sei se é o tipo de perfume que eu gosto, tá? Eu acho que da Boticário foi somente isso mesmo. Da Natura, eu aproveitei a promoção, peguei o Luna Radiante, tá? Esse daqui eu comprei no site da Natura, que tava num preço muito bom. Aproveitei, usei o cupom, usei o meu próprio cupom e comprei ele. É um perfume magnífico, ele lembra muito o Elize Blanc, tá? Assim, não vai na mesma vibe, tá? Eles não tem o mesmo cheiro, mas vai na mesma vibe, ó. Até a embalagem dos dois, sabe? Combina bastante. E eu usei o Luna Radiante com o Elize Blanc, que super combinou, tá? Eles não ficaram brigando. Amei essa combinação. O Elize Radiante, ah, é um perfume magnífico, sabe? Bem solar, assim... Não sei se ele é um perfume solar pra usar no dia a dia, tá? Mas ele é um perfume, assim, que me traz, tipo, alegria, sabe? Me dá, quando eu passo, ele dá vontade de sorrir. Não sei. Ele é um perfume muito alegre. Eu sinto isso nele. Muito gostoso. É... Eu sempre falo aqui pra vocês que eu não entendo de perfumaria, tá? É... Eu não sei falar notas, tá? Então, eu nunca falo, assim. Se eu souber de algum, eu falo. Mas, nesse caso, nesse daqui, eu não conheço nenhuma nota dele. E nem pesquisei antes, também, pra falar. É... Até porque eu não sou entendedora. Mas, é um perfume magnífico, muito bom. Gostei bastante. Ele tem uma... Eu usei ele esses dias pelo dia, durante o dia. E ele teve um desempenho muito bom na minha pele. Gostei bastante. É... Se passa na roupa, só sai quando lava, tá? Aproveitei e peguei esse maravilhoso também. Também, também, da Natura, eu peguei o Luna Absoluta, que saiu num precinho, pasme, de 58,64, se eu não me engano. É... Ele já tava com preço muito bom lá na Natura. E aí, eu usei o cupom, tá? Meu cupom de 20%. E ele saiu por 50 e poucos reais. 58, 60, alguma coisa. E é um perfume muito magnífico. Eu amei esse perfume. Ele vai naquela vibe do Lanuitra é Sol. Que eu só senti mesmo em perfumaria. Não tenho ele, mas ele vai na mesma vibe. Não só em dente, tá? Mas tem a mesma pegada. É um perfume bem frutado. Frutas pretas, sabe? Frutas negras. Bem suculento. Adocicado. Maravilhoso. Um perfumão mesmo. Tô apaixonada por esse perfume. Gente, eu fico pensando como... Eu não tinha esse perfume antes na minha coleção. Maravilhoso. E o precinho que eu peguei ele, então, perfeito, né? Da Natura também, eu peguei o minizinho aqui de 25ml. Do humor, tá? Muito gostoso. Docinho. Na minha pele, ele fica levemente amadeirado, né? No fundo. Mas é um docinho muito gostoso. Que dá vontade de comer, sabe? Ele é um perfume que... Ai, gente. Ele é tão assim que dá vontade de... Não sei. Ele é muito gostoso. Muito suculento, sabe? Um doce maravilhoso. Eu amei ele. Eu peguei esse pequenininho aqui pra ver se eu gostava. Se caso eu gostasse, eu compraria o maior. Sim, eu vou querer o maior. Com certeza. Que eu gostei bastante. O desempenho dele foi muito bom na minha pele. E sim, amei esse daqui. E é lindinho. Eita, quebra. Antes de usar o perfume. Amei, ó. Gracinha de embalagem. Também de 25ml. Eu peguei o Luna. Tava no precinho maravilhoso lá também. No site da Natura. O Luna, não tenho nenhum dele. Peguei esse aqui também. Pra me relembrar o cheiro. Que eu não lembrava do cheiro do Luna. E é um cheiro assim... Ai, maravilhoso. Um perfume que dá pra você usar dia a dia. Pra ser assinatura. Usar pra trabalhar. Pra tudo, gente. É um perfume magnífico. E esse daqui vai ser um que vai ficar na minha lista. Pra eu comprar uma embalagem maior. Tá? Amei ele. É... Da Natura também. Aproveitei a promoção. Peguei esse óleo aqui. Que é o meu favorito da linha, tá? Da linha Seve. Que é o amêndoas e cacau. Gente, isso aqui é cacau puro. Puro, 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 puro. Gente, é muito gostoso. É maravilhoso. Nossa, tem um cheiro de cacau com amêndoas. Assim, muito concentrado. Gente, eu sou apaixonada por esse cheiro. Isso aqui, ó. Pelo do meu... Ah, não. Isso aqui é pelo de cabelo de boneca. Da minha filha. Ele tem um cheiro tão suculento. Que dá vontade de beber, de comer. Gente, é uma delícia. Isso aqui no banho. Ele tá até usadinho. Que eu deixei lá no meu banheiro. Que eu tô usando ele já. Eu usei bastante. Ele, isso aqui no banheiro. Deixa o banheiro exalando. Um cheiro tão... Sabe? Tão gostoso. Gente, isso aqui pra namorar. É maravilhoso, tá, gente? Gente, vocês já são de maior, né? Quem tá vendo meu vídeo é só pro jeito de maior. Então, isso aqui pra namorar é muito gostoso. Gente, você passa isso aqui antes de você ir namorar. Pelo amor de Deus, gente. É sério. O homem vai ter vontade de comer. Comer mesmo. De te morder. De tão gostoso que essa fragrância aqui é. Muito gostoso. O único problema, assim, que eu não gosto tanto de óleo. É porque faz muita bagunça no banheiro, né? E pra limpar banheiro com óleo é um saco. Mas fora isso, o produto é maravilhoso. Amo, amo, amo esse cheiro. E eu nunca... Eu tinha muito tempo que o meu tinha acabado. Eu tava esperando a promoção pra poder comprar ele. E também ele não fica direto, tá? Ele não está sempre no catálogo da Natura, não. E aí, esse dia eu mexendo no site lá, eu achei ele e coloquei. Ele foi bem baratinho. Acho que eu paguei R$38,00 nele. Usei meu cupom também, tá, gente? Paguei R$38,00 nele. Muito baratinho. Amei. Da Natura foi... Ah, não. Da Natura também, aproveitei a promoção dos lenços umedecidos. Tava uma promoção progressiva, né? De lenços umedecidos. Se comprava... Comprando três, saia mais barato. Eu peguei três desses aqui. Um já até abri pra deixar na bolsa da minha filha. Deixa eu ver, dá pra mostrar aqui. Mas eu peguei três, tá? Três deles. Gente, eu uso muito isso aqui pra me deixar na bolsa da minha filha. Pra quando a gente estiver na rua. Ela se limpar, ela se sujar de alguma coisa. Eu gosto de limpar a mão dela, a boca dela com esse daqui. Porque ele quase não tem cheiro, tá? Ele é bem levezinho o cheiro dele. Eu quase nem sinto cheiro nele, na verdade. E eu gosto bastante de limpar as mãos dela. Limpar a boca. Às vezes a gente vai em algum banheiro público, né? Eu gosto de limpar o sanitário pra ela sentar. Então, sempre ando com isso daqui na bolsa. Também uso pra tirar maquiagem. Uso em casa. Gente, eu uso ele pra tudo. Então, sempre tenho lenço de umedecido em casa. E esse daqui eu gosto bastante. Porque ele tem o lenço bem grossinho, sabe? Não é fininho, tá? Da Natura foi somente isso mesmo. Da Eldora. Eu não comprei praticamente quase nada esse mês. Eu peguei só esse kitzinho aqui. Que tava na promoção do dia dos namorados ainda. Daí eu fui e peguei esse daqui. Porque eu amo o cheiro desse perfume aqui. Mas eu nunca... Ainda não tiro dinheiro pra comprar o frasco maior, né? O de 50ml. Esse daqui eu acho que ele é de 30ml. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. 35ml, gente. Esse daqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Mas ele é de 35ml. Gente, esse daqui é um perfume maravilhoso. Ele é bem suculento, bem frutado, quente. Sensual. Nossa, maravilhoso. Ele passa... Acho que ele tem alguma especiaria aqui nele. Não sei dizer. Mas ele é um perfume bem sensual, quente. Um perfume noturno mesmo. É um tipo de perfume também que eu acho assim que você quer sair pra causar. Esse perfume aqui é uma ótima pedida, tá? Maravilhoso. Aí esse kitzinho vem com esse creme hidratante aqui, tá? E 30ml, 35ml dá pra usar bastante. Bastante, bastante. Ele tava numa promoção muito boa pro Dia dos Namorados. Preguei ele. Da Eudora foi só esse mesmo que eu peguei. Da Avon eu peguei o Love You Desodorante Spray. Eu peguei ele pra testar, pra ver se ele tem um desempenho bom, né? E eu quero fazer um teste entre ele e o perfume, né? Pra ver qual se vale a pena, né? O cheiro, gente, é o mesmo cheiro do perfume. O mesmo mesmo cheiro do perfume, né? Lógico que ele vai ter uma durabilidade na pele menor do que o perfume, né? Com certeza. Mas o cheiro é o mesmo, muito bom. Eu amei esse perfume. Eu amei o desodorante. E eu achei que valeu a pena. Na revista, acho que ele custa em torno de 25, 28 reais, tá? E por último, da Avon, eu peguei o 015. Esse daqui, acho que eu tinha um bom tempo que eu tava querendo ele. Porque ele é um perfume cítrico frutado. E é o tipo de perfume que eu gosto bastante. Eu gosto muito de perfume cítrico frutado. Eu não sou muito de usar perfume masculino, gente. Dificilmente eu vou usar um perfume masculino. Muito difícil mesmo. Só que esse aqui eu gostei bastante porque ele é bem frutado. Bem cítrico, sabe? Ele não é um perfume assim pra você usar noturnamente, sabe? Pra sair à noite. Nossa, ele é muito gostoso. Acho que ele tem abacaxi, tem limão, laranja. Nossa, muito gostoso. Maravilhoso. E ele tem madeira, só que a madeira dele não sobressai na minha pele. Graças a Deus, né? Porque os perfumes tendem a sobressair a madeira na minha pele. E esse daqui não sobressai. Eu gostei bastante. Na minha pele ele durou em torno de 5, 6 horas no máximo, sabe? Tá? Mas é assim, eu encostando... Na roupa ele dá uma exaladinha, né? Quando a gente se mexe assim. E uns 6 horas você sente mais o cheiro dele se você encostar na pele mesmo, tá? Pra sentir o cheiro. Mas ele não exala tanto, não. Nas primeiras horas ele exala assim uma hora mais ou menos, exalando. Mas depois ele vai amenizando, tá? É um perfume cítrico, né? O desempenho dele não vai ser lá essas coisas. E bem barato, né, gente? Esse perfume aqui ele é muito barato. Ele acha que ele custa em torno de 40 reais, tá? E valeu muito a pena. Eu comprei ele bem baratinho. Aproveitei a promoção pra revendedor. Eu comprei ele muito barato, gente. Muito barato mesmo. Então, acho que valeu muito a pena. É um perfume maravilhoso. E pelo preço dele ele tem um desempenho muito bom, tá? Então, essas foram as minhas comprinhas. As últimas comprinhas, né? Desse mês de junho, né? Entre... A gente está em maio, né? Comprinhas entre maio e junho. Que eu aproveitei as promoções. Eu sempre, gente, compro. Mas eu compro normalmente em promoções, tá? Dificilmente vou comprar um produto que eu queira muito que não seja em promoção, tá? Mas, normalmente, só compro em promoção mesmo. E essas foram as minhas comprinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um curtir. Se inscreva no meu canal, tá bom, gente? Deixe um comentário aí desses produtos. Qual que você tem. Qual que você aproveitou a promoção também, tá bom? Beijos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.